Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu vou condensar aqui no canal 10 anos de história da minha jornada artística em um único vídeo, né? Porque eu vou redesenhar 3 personagens, que na verdade eram um só, né? Mas agora eu tô considerando que são 3, de 3 versões de uma mesma arte que eu fiz aqui nesses últimos 10 anos de canal, né? O primeiro desses desenhos é até antes do surgimento do canal, em 2012, mas ele vai ser conhecido por vocês só em 2014, que é quando eu faço o primeiro vídeo dessa série, onde eu redesenho essa arte aí. Você está vendo o Gnomo 1º de 2012, o Gnomo 2º de 2014 e a terceira versão dele é essa daí, feita em 2017, certo? Que eu estava aplicando ali todas essas paradas de renderização, de técnica do dragão branco, o occlusion painting e todas essas paradas legais que estavam rolando aí na minha cabeça. E eu falei, o que que eu posso fazer hoje com esse histórico que seja super parecido, apropriado, próximo com os meus interesses agora, né? Eu tô numa pira de desenhar com linha, o que é um desvio bem grande, né? Dessa estética aí, desses trabalhos, exceto que é um retorno pra aquela primeira. E eu também tô muito, 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 muito interessado em perspectiva, em composição, em desenhar vários personagens no mesmo ambiente. E eu falei, tá aqui a hora perfeita de pegar esses três bonecos, colocar todos eles juntos num mesmo lugar, usando novas técnicas. Fundamentos de desenho que na época eu não tinha, não tinha, inclusive em 2017, porque eu tava muito vidrado e focado nessa parte da pintura, do, né, dessa finalização. E hoje eu vejo que eu quero expandir, eu quero ter a segurança pra fazer talvez um quadrinho. E pra isso eu preciso ter essa, esse, tá ligado? Esse negócio. E entender uma estética que eu consiga finalizar também, que não demore uma vida inteira pra fazer. E eu sinto que as linhas vão ser um caminho pra isso, certo? Tô ansiosíssimo pra mostrar isso pra vocês, mas se você também quer aprender mais sobre perspectiva, composição, desenho, quer aprender o básico de introdução ao desenho, quer aprender a pintar bem volumétrico, que nem esses desenhos aqui de 2017, meu amigo, você está no momento correto e adequado. Porque estamos na Black Friday, hoje é sexta-feira, olha que coisa boa. E os descontos de 50% em todos os conteúdos do canal aqui já estão valendo. Entra no site brushrush.com.br e clica lá nos links dos cursos que você tem interesse, que o cupom vai ser ativado e você vai conseguir comprar ali pela metade do preço, o seu acesso vitalício e eu tô desenvolvendo aulas extras pra esses conteúdos. Eu achei que eu ia ter mais tempo em novembro, novembro foi muito corrido, mas eu vou fazer isso daí pra gente continuar subindo e ter coisas novas. Inclusive, uma das aulas novas que eu já tenho programado aqui vai ser um extra de perspectiva no curso de composição, que é o curso mais recente de fundamentos da ilustração. Lá eu vou colocar umas coisas extras de perspectiva, que estão me ajudando muito a pensar de forma organizada e manter a escala das coisas, que é um grande desafio. E nesse desenho aqui eu espero que vocês consigam ver um pouquinho disso também aí, desse pensamento que tá rolando. Certo? Então, vamos embora, povo! Lá conferir então o processo dessa arte. Brush, brush! Estamos aqui, pessoal, no Photoshop para conferir o surgimento dessa ilustração, que tem como tema os bastidores da vida desses personagens, né? Porque, assim, agora que os três existem e podem estar no mesmo ambiente, eu queria representar eles num mesmo cenário, né? Atrás do quê? De uma plataforma de madeira, de um suporte de madeira que tivesse um furo redondo recortado e uma câmera do outro lado, né? Porque é ali que eles tiram as suas fotos publicitárias, segurando o seu canecão cenográfico de cerveja. Não é cerveja de verdade, tá bom? É... E pra começar, eu peguei ali aquele meu brush de ponto de fuga, pinguei ali na cena pra fazer esse ângulo plonger e fui duplicando medidas, né? Justamente pra ter uma escala mais real ali acontecendo no chão, não só as linhas soltas dos guias. E usei isso pra criar aí esse suporte de madeira que eles vão estar atravessando pra tirar as fotos, né? Também vão ter ali vários puffzinhos e coisas acontecendo e uma relação de sentido, gente, que acabou rolando sem querer nessa imagem é a ideia de que o personagem mais antigo, o mais velho, está ao fundo e os personagens mais novos estão mais à frente, né? E eu senti que essa divisão espacial com relação à idade dos personagens tem uma significância, sabe? Que acabou surgindo de forma inadvertida, assim. Eu nem pensei nisso. Pensei só agora, quando eu tava vendo a imagem aqui antes de gravar, que veio na minha cabeça e surgiu isso, né? O resto do processo vai ser eu refinando e alinhando os rascunhos que vocês viram aqui nesse processo inicial, né? Tudo junto aí deu mais ou menos umas quatro horas e tananã desenvolvido em uns dois dias. Eu queria conversar também com vocês sobre o assunto dessa ilustração com relação ao canal, né? Eu queria falar sobre o que acontece no canal Brush Rush quando as câmeras desligam, né? Também numa tentativa de justificar, na melhor medida do que eu puder, por que eu não consegui lançar um curso novo pra vocês esse ano, né? Eu reparei olhando pro meu histórico de lançamentos que eu lanço o curso ano sim, ano não, né? Tem um ano que eu lanço curso, tem um ano que eu não lanço. Aí depois tem um que eu lanço e um que eu não lanço. E ano passado a gente lançou um curso. Eu e o Lailton nos juntamos, fizemos ali, lançamos em novembro esse curso de Fundamentos da Ilustração. E foi muito legal, me deixou super hypado, né? Eu consegui me organizar de forma muito legal junto com o Lai pra trazer aquele conteúdo pra vocês ano passado. E eu falei, não, agora eu tô com gás, eu tô com toda a pompa, agora nada me segura. Segura sim, Guilherme, algumas coisas segura. É, eu vou listar pra vocês, gente, antes de explicar um pouco mais a fundo o que foi que aconteceu, mas foram, acho que quatro coisas. A primeira dessas coisas foi, eu estava mais cansado do que eu admiti de depois de ter terminado o curso do Lailton. Eu queria tirar aquele dezembro ali, fazendo só os vídeos do canal, e janeiro eu já ia vir, nossa, jambrolhando, né? Não rolou assim, eu tava morto, cansado, de cabeça cheia com esse assunto, nada tava fluindo. E já que é um vídeo de desabafo também, né, isso daqui, vale dizer que a ansiedade com relação à produção desse tipo de conteúdo, gente, é muito grande pra mim. É um negócio que me pega mesmo assim, sabe? Porque eu realmente não quero fazer um conteúdo meia boca, eu realmente não quero falar nada pra vocês que não seja algo que seja um conselho sólido, que dure anos, certo? Eu não quero chegar na semana que vem e falar, opa, falei bobeira, sabe? Eu quero ter propriedade no que eu tô dizendo pra vocês com relação a esses assuntos. O que que acontece? Esse assunto de desenho da figura humana, ele pode ser abordado de duas maneiras. Uma bem superficial, que já seria o suficiente pra lançar um curso, talvez, ou pra fazer alguma coisa, e até seria de alguma ajuda. Não ia ser de todo ruim, não. Mas eu sei que o que mais me ajudou ultimamente a desenvolver o potencial de desenhar personagens em qualquer ângulo, fazendo qualquer coisa, não é necessariamente o estudo de anatomia profunda. Não é também o estudo da proporção do corpo. São fundamentos de desenho básico com relação à perspectiva e objetos geométricos, sólidos geométricos. Se você não consegue desenhar esse cenário, como em nome de Deus você vai querer desenhar os personagens que habitam nele, né? Porque todas as regras que levam a esse cenário fazer sentido geograficamente, com solidez geométrica, são as mesmas regras que estão aplicadas aos cilindros, aos cubos, às esferas, que a gente usa como rascunho pra compor o corpo dos nossos personagens, né? Então, todas essas coisas são a mesma coisa. Eu confesso pra vocês, eu fiquei muito perdido nos primeiros três meses desse ano, tentando entender o que esse curso precisa ou não precisa ter, o que cabe ou não cabe nele, o que tá ou não dentro do escopo. Porque eu já fui vítima e sou vítima de um negócio chamado Scope Creepy. O que é isso, Guilherme? Scope Creepy é quando projetos começam a aumentar, como as exigências começam a ficar cada vez maiores, porque você quer fazer algo melhor ao invés de pior, e você começa a não conseguir dar conta daquelas novas exigências, daquelas novas métricas, dos novos parâmetros que você mesmo colocou. Então, o que aconteceu? Eu vi que, pô, só falar sobre proporção do corpo, fazer um... Aliás, os músculos são assim? Eram insuficientes pra proposta que eu queria pra vocês, que era o quê? Que vocês desenhassem qualquer boneco, de qualquer ângulo, de qualquer coisa, assim como foi o curso de rosto. O rosto era pra desenhar o rosto de qualquer ângulo, sabe? E eu sinto que eu consegui cumprir com aquilo. E pra eu passar isso pra cá, a gente tem que fazer um recapitulado forte de perspectiva, mais forte do que eu sei hoje, mais forte do que eu sabia até no curso do Lailton, sabe? Eu falei, eu preciso ir mais a fundo. Comprei um livrão muito grosso ali, daquele do Hot to Draw, fui a fundo, descobri técnicas novas que estão aqui, que vão entrar como conteúdo extra em breve, aí pros cursos já lançados também. Mas o que rolou? O que rolou foi isso. Eu falei, vou me aprofundar nesse negócio, vou ver o que acontece. Comecei a pirar ali, gostei, tinha coisa legal, só que eu tava muito travado pra gravar esse conteúdo. Eu não sei porque não tava saindo de jeito nenhum, eu não conseguia fazer esse treco. E eu falei, eu preciso fazer de qualquer maneira. Então eu vou abrir live pra dar esse conteúdo em live, com uma compensação mínima ali, que foi a assinatura lá na Twitch. E a gente fez em abril, maio e junho, a gente fez o Only Brush. Foram aulas ali, quase seis ou sete aulas que a gente fez no final de semana, falando muito sobre fundamentos de desenho, sobre desenhar cubos e coisas, e formas geométricas, e formas orgânicas. Philips e Cirilos. A gente fez muita coisa legal, avançamos bastante nesse tema. E eu vi que, putz, é isso, é isso que esse curso precisa ser. E eu vi que cada semana, eu tava conseguindo desenvolver temas que levariam a aulas legais, né? Mas eu preciso estudar uma semana inteira pra desenvolver uma aula nova pra dar no final de semana. Então era muito intenso, muito puxado também. E o que que aconteceu? Durante tudo isso, eu comecei a participar. Então, primeiro ponto, eu tava mais desanimo daqueles quatro pontos que eu queria falar, né? Eu tava mais baqueado do último curso do que eu imaginei. O segundo era, o projeto começou a crescer, crescer e crescer, e isso começava a atacar a minha ansiedade. Mas aí a gente pelo menos conseguiu desenrolar o Only Brush. E tem aqui o combo. O combo se chama Utopia. Utopia deu essa parada. Foi por uma semana, né? Foi do dia 16 ali, o 19 de junho. Foi uma semana, fiz ali a Utopia. Foi muito bom, foi muito legal. E voltando do Utopia, no dia 22, eu me mudei de casa. Uma das grandes conquistas desse ano foi estar no lugar próprio aqui, construir esse estúdio novo nos meses seguintes, né? Trazer vídeos novos pra vocês, botar as coisas em ordem, arrumar muita coisa. Foi muita coisa pra arrumar, então eu precisei de dois meses aí pra botar a vida em ordem de novo. Enquanto tudo isso tava rolando, eu... Então... É... Mais uma coisa aqui. Foi Utopia, foi a mudança, e foi o quê? Arte Revide. Eu comecei a participar de um projeto junto com o Doug Lira, aqui a Atos Gonçalves. Eles criaram uma escola online. A gente tá fazendo um curso sobre mercado de ilustração, sobre desenho. Mercado de desenho, no caso, né? A gente dá umas orientações ali, principalmente com relação à direção de arte e organização de projeto, orçamento, carta de orçamento, é... Tem... Tem aulas de conteúdos, inclusive, sobre essa parte de contabilidade do dia a dia do artista, né? De meio, o que que é o meio, o que que são notas, como é que funciona, quais são os títulos, tetos e gastos e todos esses negócios, né? E também o desenvolvimento de um projeto de portfólio em conjunto, grande, bonito, vistoso e maravilhoso. E foi muito legal. A gente fez a nossa primeira turma, foram 40 alunos, muitos bolsistas participando. Isso foi o mais doido, assim, a gente conseguiu ver algumas pessoas mudando de vida naquele momento, sabe? Isso foi um negócio que chocou a gente, a gente adorou os testemunhos dos alunos no final também. Com certeza a melhor experiência que já aconteceu na minha vida. Eu aprendi muita coisa, mas acho que a coisa principal que eu aprendi no curso foi que não dá para ser ilustrador sozinho. Sinto muito você que está se esforçando muito para estudar, mas existe um limite até onde você pode ir estudando sozinho. Curso maravilhoso, me ajudou muito em vários quesitos, tanto para entender qual que é a área que eu queria seguir, como eu deveria focar para eu seguir nessa área. A minha entrada no curso foi algo extremamente importante porque eu estava passando por um período meio difícil na minha vida. Eu recebi uma bolsa da escola e essa bolsa fez a minha vida se mudar extraestrofericamente, assim, tinha uma coisa muito pequena para uma coisa muito grande. Aprendi muito, né, no andamento do curso e foi algo que me fez perceber que existem coisas além de só desenhar. Então é bem show, assim, o curso. Eu entrei nele fazendo fanart e saí dele com emprego mesmo. O curso me ajudou bastante também na parte de me soltar mais para falar. Eu não sabia nem o que era portfólio, para falar a verdade. E esse curso, com certeza, é o melhor curso para você aqui, que é entrar no mercado e tudo mais. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um beijo a todos vocês. Obrigado, Revive, uma das melhores escolas que tem no Brasil. É isso. Foi muito legal. Conhecemos muitas pessoas. Foi muito gostoso estar participando dessas aulas lá e ajudando a construir esse conteúdo também, né? E foi muito legal. Só que é um curso de três, quatro meses que rolou enquanto tudo isso estava acontecendo. E eu tive um descanso do curso da Arte Revive do Pé na Porta em setembro. Em setembro foram as nossas férias e agora já tem mais uma turma que está rolando e está em desenvolvimento agora aqui desde outubro que está rolando aí e está dando super certo e está sendo super maneiro também e sempre com muita participação de outros colaboradores da Arte Revive, né? De muitos outros artistas ali contribuindo comigo com o Doug e com todo mundo para a gente construir um conteúdo de aula realmente abrangente para diversos mercados, né? Jogo mobile, editorial, publicidade a gente falou de todas essas coisas. E isso ocupou muito do meu tempo esse ano mas assim eu não me arrependo porque foi muito bom estar ali, estar participando e eu sinto que mudou muito a minha cabeça também eu expandi demais minha abrangência profissional pensando nisso foi aplicando muito dessas coisas que eu peguei uns filas bem legais que eu quero compartilhar em breve com vocês e aí o que aconteceu, gente? Foi em setembro que eu tive essa pausa e eu falei eu consigo lançar um curso até novembro? Não consigo então no dia acho que foi no dia 19 eu fiz um tweet falando galera, não vou conseguir lançar esse ano porque não vai rolar, sabe? É muita coisa eu tive um burnout taço ferrado eu fiquei uma semana tentando e a ansiedade bateu ferrenha eu tenho coisas para lidar aí coisas para levar para terapia e eu vou levar e a gente vai tratar disso daí tudo eu falei pô, é isso e eu comecei a olhar de novo depois dessa turbulência toda do meio do ano eu consegui olhar ali em setembro para o meu canal para os meus vídeos e eu falei eu preciso religar a minha chama da vontade de produzir vídeos para o canal e eu comecei o projeto do Açaíno e no projeto do Açaíno eu fui desenvolvendo as coisas e trazendo para vocês e é aquele negócio é uma semana e meia enfurnado vendo o tutorial de Unity e desenvolvendo coisa com 3D e depois trazendo o vídeo resumindo tudo aquilo em meia hora em 40 minutos e gente assim eu amei a série do Açaíno vou continuar com ela provavelmente em 2023 mas tem aí o último elemento desse gente que é a última coisa que eu queria trazer aqui para vocês que é essa sensação de que ultimamente quanto mais eu me esforço para fazer um conteúdo diferenciado aqui para vocês mais a plataforma me impune por tentar fazer isso porque esses últimos dias vocês podem ter visto que nesse último mês aí nesses últimos 28, 30 dias eu fiz muito mais vídeo e não teve nenhum vídeo do Açaíno porque não tem como lançar vídeo do Açaíno fazendo 2 lançamentos por semana de vídeo no canal e 3 shorts para dar aquele recheio por um mês gente teve praticamente um vídeo um conteúdo sendo upado por dia aqui durante os dias úteis da semana quase 5 conteúdos por semana rolando como é que você está Guilherme? eu estou só o frangalho eu estou só o pó e eu não consigo desenvolver nada fora isso além de estar dando aula para a arte revide e fazendo outras coisas traduzindo eu preciso de novo sentar e reorganizar a frequência de vídeos e o que é de fato uma frequência suficiente para o YouTube continuar dando certo porque o que acontece gente é o seguinte se você for pegar uma linha de tendência de ver como é que estão os meus números com os anos vocês vão ver que está caindo está caindo está caindo está caindo isso faz parte dos bastidores aqui conversar com vocês sobre o que acontece quando a câmera desliga e se eu for ver essa tendência de que está caindo está caindo está caindo qual que é a minha impressão? a minha impressão é que daqui a pouco vai murchar de vez o navio vai afundar a sensação quando eu relato como é que é trabalhar dependendo do YouTube para fazer vendas na internet Guilherme? a impressão que é que você está em um barco que está sempre enchendo d'água e todo vídeo novo é um baldinho que você enche e joga para fora é um baldinho que você enche e joga para fora eu posso encher esse baldinho uma vez por mês e jogar só uma vez por mês ou eu posso fazer vários bem rapidinho assim ó para tentar não afundar não é nem como se o mindset não é estou tentando alçar novos voos e chegar em lugares nunca vistos por isso estou postando muitos vídeos a ideia eu só não quero afundar YouTube eu só não quero afundar e o vídeo é isso o vídeo é uma tentativa desesperada de continuar fazendo isso daqui dar certo e deu certo essa estratégia que a gente fez agora de postar tanta coisa assim os vídeos foram para mais de meio milhão de views de novo no mês que era um negócio que a gente não tinha feito desde o início do ano o resto do ano foi bem abaixo disso e deu super certo vale super a pena eu não consigo manter esse ritmo e produzir curso e dar aula fora e fazer frila e não engordar 20 quilos esse é um pouco dos bastidores aqui do canal do que rolou esse ano do que vem acontecendo é agora que você sabe um pouco dos bastidores aqui do canal dá para você conferir a imagem dos bastidores dos gnomos olha só é isso daí a cerveja cenográfica uma garrafinha d'água um papel ali pendurado num negócio na parede o gnomo mais antigo ali já com a barba mais embranquecida já mais judiada pelo tempo eu amei desenhar esses personagens todos os desafios que essa cena colocou aí foi um negócio que eu sinto que aprendi bastante cheguei numa estética de finalização que eu adoraria para fazer mais coisas para contar mais histórias estou encontrando um lugar que eu gosto no mundo das linhas e da finalização menos renderizada e acho que isso vai ter impactos muito longevos aqui no canal espero que vocês tenham entendido aí o que rolou esse ano e eu queria nesse finalzinho de vídeo conversar com vocês sobre o que eu quero fazer para o ano que vem primeira coisa que eu vou fazer para o ano que vem é não criar um prazo para o lançamento do curso de anatomia ele vai sair quando estiver pronto beleza eu vou fazer isso primeira coisa que eu vou fazer é isso segunda coisa que eu vou estudar como fazer que é uma coisa que eu gostei muito foi de fazer um only brush um only brush no começo desse ano essas aulas semanais esse momento de falar assim galera vamos lá vamos estudar esse assunto final de semana eu condenso tudo isso eu quero muito fazer isso de novo com vocês eu sinto que foi muito útil para mim financeiramente ele foi terrível porque a tweet passou por mudanças muito grandes eu sei que chegou assim não foi nem um pouco não valeu nem um pouco o esforço financeiramente comparando com as outras coisas que eu faço mas tem como monetizar isso direitinho sabe fazer dar certo e eu estou pensando em fazer isso aqui com o quadro de membros no canal certo eu queria ligar essa função de membros aqui no youtube e colocar lá algumas coisas que sempre vão estar entrando que não me exigem novos trabalhos para eu não inventar mais para minha cabeça para eu não conseguir lidar com todas as coisas o que seria isso Gui os processos sem aceleração de desenhos como esse vocês querem um vídeo de 4 horas para você ver certinho o que eu fiz em cada momento eu estou pensando em disponibilizar isso para vocês ali criar esse banco de processos de ilustração sem aceleração sem comentário também acho que eu vou fazer uma introduçãozinha no início do vídeo só para explicar o que é que vocês vão ver ali mas isso é uma das ideias desse processo e a outra ideia é ter alguma frequência de aulas falando do jeito que a gente fez no Only Brush onde eu estudo e tal e pá não sei o que mas lógico não ia dar para ser o tempo inteiro porque senão para dar para ser o tempo inteiro teria que ter uma frequência um pouco mais espaçada não dá para ser semanal talvez de duas em duas semanas aí dá para estudar produzir vídeo para o canal fazer um negócio desenvolver o bagulho e aí depois com todo esse material condensado concluído dá para regravar e desenvolver um curso num formato mais tradicional que é esse vitalício que está sempre disponível para vocês depois da venda como é esse que eu faço aqui pela Udemy então essas são as ideias que estão na minha cabeça para o ano que vem e principalmente em dezembro agora testar um novo ritmo de publicação com shorts e vídeos no canal para ver se eu consigo estabelecer de novo um ritmo de produção de vídeos que seja estável com estilos de vídeos que sejam fáceis de produzir que eu não faça mais do que eu posso no tempo que eu tenho porque eu fico empolgado com as coisas e o escopo vai aumentando quando eu vejo desenhando de cabeça já é como desenhar 25 ninjas pulando em 2% eu sou maluco mas eu gosto e vocês gostam também eu sei que vocês gostam mas se afeta a nossa publicação de vídeos é complicado mas ainda assim eu sinto que eu estou cada vez mais Guilherme só faz 10 anos que você faz isso você ainda não entendeu como é que faz? não Guilherme faz pelo menos 5 anos que você desenvolve curso para a internet e vive disso você ainda não entendeu como é que funciona para fazer isso de forma estável para o resto da sua vida? não é muito doido gente mas esse é um pouco aqui de eu abrindo um pouco o jogo com vocês sobre os meus bastidores sobre o que acontece fora das câmeras espero que tenha sido de alguma ajuda e ano que vem eu já reduzi também assim alguns desses meus compromissos externos apesar de que o início do ano vai ter frila para dedéu aí com coisas que eu estou desenvolvendo também para fora então vai ter isso daí para fora do canal vai ter isso daí rolando também no começo do ano já estou com o mapa eu estou com o calendário de 2023 já está aqui colado na minha parede então gente é isso eu quero retomar as aulas ao vivo aqui pelo membros do YouTube me digam aí nos comentários se vocês acham que é uma ideia legal se a frequência de vídeos aí de duas semanas duas semanas sim duas semanas se é algo que funciona para vocês eu adorei estar trazendo essas aulas desenvolvendo conteúdo de curso aqui primeiro com vocês com as dicas de vocês com as perguntas de vocês e a gente ir consolidando esse tipo de atividade aqui também e lançando quando estiver pronto sairá o próximo curso do canal porque eu preciso desse desse né gente muito obrigado agradeço demais aí a todo mundo que continua acompanhando o canal que gosta aqui do conteúdo você que compra meus cursos muito obrigado por fazer tudo isso daqui possível e a gente se vê pessoal muito em breve no próximo vídeo valeu obrigado e falou no próximo vídeo no próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto